A Anvisa criou a Comissão Provisória para acompanhar, avaliar e atuar nos procedimentos de registro e autorização de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A Comissão terá a participação de integrantes das Gerências Gerais de Medicamentos e Produtos Biológicos, de inspeção e fiscalização sanitária, de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária e da Gerência de Laboratórios de Saúde Pública. A coordenação do grupo será técnica, exercida por servidor especialista da Anvisa. O objetivo é alinhar as ações dessas diversas áreas para dar suporte técnico aos processos, bem como garantir celeridade nas decisões e na avaliação completa dos aspectos de segurança, qualidade e eficácia dos imunobiológicos, com foco no processo de monitoramento após aprovação pela agência. A coordenação da Comissão Provisória poderá convidar, quando necessário, representantes de outras unidades organizacionais da Anvisa e também de outros órgãos e entidades públicas e privadas, além de pesquisadores e especialistas ligados ou não à sociedade científicas ou médicas, para o cumprimento das competências da Comissão, assegurando o interesse público. A Comissão cessará automaticamente quando a Organização Mundial da Saúde declarar o fim da atual emergência em saúde pública de importância internacional provocada pela Covid-19. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.